Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Leitura Conservadora e vamos continuar a leitura do livro O Privilégio de Ser Mulher, de Alice von Hildebrandt. Os homens querem que as mulheres existam, mas eles não querem ser mulheres. Simone de Beauvoir escreve que os homens são seres humanos, as mulheres são apenas fêmeas. Ela afirma que as mulheres não podem transceder e que não produzem nada. As mulheres são meros objetos que existem a fim de satisfazer os desejos do sexo masculino. Segundo ela, as mulheres estão enfaixadas com seu próprio sexo. Elas detestam ser mulheres. E isso é o que Chesterton tinha em mente quando escreveu que uma feminista é alguém que tem aversão às principais características femininas. Como resultado, a pauta das feministas, embora impulsionada pelo ódio aos homens, visa virilizar as mulheres para que possam ganhar o controle sobre seus corpos, sobre seus destinos. Uma vez libertada das amarras biológicas, as mulheres seriam capazes de desenvolver seus talentos, que por séculos foram reprimidos pelos tabus sociais. De acordo com Simone de Beauvoir, a escassez de realizações femininas pode ser explicada pela mediocridade geral de sua situação. As líderes feministas encorajam suas discípulas a se tornarem mestras de seus destinos, ao invés de se sujeitarem a uma índiosicrasia da natureza. Elas precisariam libertar-se e tornar-se livres. Para chegar a esse objetivo, as feministas proclamam a identidade de homens e mulheres. Sensato, Chesterton escreveu não há nada que leve a desigualdade tão seguramente quanto a identidade. Falando abertamente, as mulheres tradicionalmente vêm sendo consideradas inferiores aos homens. Eis o preceito da natureza, a anatomia é um destino. Para advogar sua causa, as acadêmicas feministas foram eficientes no desenterrar coisas torpes, que os homens disseram ou escreveram sobre as mulheres. De fato, não se pode negar que muitos homens famosos falaram de uma maneira depreciativa das mulheres. Aristóteles, por exemplo, refere-se às fêmeas como machos deficientes. No Antigo Testamento, há inúmeras declarações sobre as mulheres que estão longe de ser lisonjeiras. Algumas merecem ser citadas. Qualquer maldade, mas não a maldade de uma esposa. Preferia morar com um leão e um dragão a morar com uma esposa perversa. O pecado teve seu começo com uma mulher e, por causa dela, todos nós morreremos. Uma esposa perversa é parelha de bois que se afrouxa. Querer possuí-la é como agarrar um escorpião. É a mulher que traz a vergonha e a ignomínia. Achei um homem entre mil, mas entre as mulheres não encontrei nenhuma. Melhor a maldade do homem do que a bondade da mulher. Ficamos com esse trecho por hoje. Vamos continuar ainda nesse mesmo capítulo dos argumentos contrários, seculares. E é isso. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.